Música Somos os mais novos desta família de agricultores. Tudo começou há muitos anos com a luta do meu bisavô, um homem visionário. Foi um dos primeiros a entrar com soja aqui na região, na época que todo mundo era café e pecuária. E os filhos também, todos, os três filhos que na época não eram comuns, mas os três filhos são formados na UEN aqui em Maringá. Então ele buscou muito isso daí, ele não queria que os filhos ficassem na mesa, ele queria que os filhos evoluíssem, que a família evoluísse com ele. Depois que deu aquela geadona que acabou com os tapetes, tava tudo meio novinho, tudo meio cá, meio lá, né, no básico que eu produzia mesmo, quando tava querendo produzir linha geada, aí não foi fácil, imagina. Mas diante de tantas dificuldades, ele nunca desistiu. E passou todo esse amor de geração em geração. Desde pequenininho, ele corria atrás dos tratores, da colheitadeira, sempre queria estar junto, sempre queria estar na roça. Queria comer marmita com o vô na roça, sempre ele gostou. Tomar café com o vô dele na roça. Meu pai sempre se espelhou no meu bisavô e hoje é responsável por todo este sonho. E o Jacó, se eu vejo, vai fazer quatro anos, em janeiro, né, que ele faleceu. Ele trabalhou muito aqui também. Ele entregou o galinho, as terras pra ele dirigir aqui, tocar. O Clebinho, o Wellington, os filhos na empresa também. Meus irmãos e eu também nascemos com essa paixão. É só ouvir o barulho de uma máquina que meus olhos brilham. Hoje é dia de festa. Um sentimento diferente invade nossos corações e transbordamos de alegria. A colheita é sempre uma época de festa, né, é uma época que a gente quer todo mundo junto, porque a gente está colhendo o fruto que a gente plantou e suou, batalhou pra chegar nesse ponto. Mesmo sendo muito pequenos, sabemos que a paixão do meu avô é a base que move o mundo. E ela nunca pode parar. A agricultura pra gente é tudo, pra gente é a base. O mundo pode parar, mas a única coisa que não para é o alimento, que é a base de sobrevivência de todo mundo, né. Então a pessoa pode parar de consumir eletrônico, carro, roupa. Papai, vovó, mamãe, tudo ainda é muito incerto. Mas de uma coisa tenham certeza. O futuro da nossa família e do mundo está em boas mãos. O maior sonho nosso, principalmente, quem vem da terra, quer que os filhos continuem na terra. Eu acho que mais do que qualquer outro segmento. É o que eu sempre falo, a agricultura, ela passa, não é só uma profissão, ela acaba sendo um estilo de vida que isso vai passando de geração em geração. Tenho certeza que o avô dele está lá do outro lado, eu orgulhoso que ele está tocando as coisas, e eu com certeza também muito orgulhoso da associação que esse menino toca com muita competência. E parece que a Natalhada também está animada. E sempre investiu muito nessa parte tecnológica, sempre foi uma referência de produtividade. E a gente tenta continuar na mesma linha, no mesmo segmento. E safrinha para a gente é Decalb. Decalb. Transformando gerações. Transformando gerações. Transformando gerações. Receção. Transformando gerações.